Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Pra quem não me conhece, o meu nome é Bruna Karine e você está assistindo mais um vídeo do meu lar Bruna. Bom gente, hoje é sábado e são 10 para as 4 da tarde, acabei de chegar do trabalho e vou preparar um lanchinho aqui pra nós. Aí nesse lanchinho, gente, vai ser usado um patê de atum. Aí eu decidi gravar, né? Vou ensinar a vocês como eu faço o meu patê de atum. Gente, ele é maravilhoso! Aí eu vou ensinar pra vocês, né? Eu vou mostrar pra quem já sabe como é feito o meu patê de atum e vou ensinar pra quem não sabe. Gente, eu vou fazer um mini sanduíche, então eu uso esse patê. Mas, gente, é opcional. Esse patê você pode fazer um lanchinho rápido com biscoito creme crack ou água e sal, né? Um pãozinho de sal ou um pãozinho de doce mesmo, bisnaguinha, torrada, né? Tem várias opções pra poder utilizar o patê. E eu vou fazer no mini sanduíche, então eu vou mostrar pra vocês o patê e depois eu mostro o meu sanduíche. Esse vai ser o lanche da tarde de hoje aqui em casa. Espero que vocês gostem do vídeo. Gente, então eu vou mostrar os ingredientes que vai ser utilizado no nosso patê. Eu vou usar um pimentão, uma cebola, um tomate, uma cenoura, uma latinha de atum, uma maionese pequena e eu, gente, eu utilizo o creme de leite pra poder cortar a acidez da maionese. E o tempero que eu vou utilizar, gente, vai ser o tempero completo e o alho desidratado. E o tempero que eu vou usar, gente, vai ser o tempero completo e o alho desidratado. E o tempero que eu vou usar, gente, vai ser o tempero completo e o alho desidratado. E o tempero que eu vou usar, gente, vai ser o tempero completo e o alho desidratado. E o tempero completo e o alho desidratado. E o tempero completo e o alho desidratado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, muitíssimo obrigada. Se você gostou do vídeo de hoje, gente, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha e ativa o sininho para poder receber as notificações aqui do canal. Bom, gente, beijo e ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo.